Levanta a mão, ele vai tocar em você Aleluia! Aleluia! Não deixe sobrar Aceda a tua cura e o nome de Jesus Quero ser em aviões Agora pra receber o milagre Eu vou, quer jogar Me vim mais no chão Não deixe sobrar Quero ser em aviões Quero ser em aviões Adoro que eu fico Que eu fico, que eu fico Adoro, adoro, adoro Pode até eu chegar no primeiro Vão para o primeiro e te dar uma vitória Pode adorar que teve lá E chegando na tua casa na companhia Que eu fico, que eu fico, que eu fico Glória a Deus Que eu fico, que eu fico, que eu fico Rasgar o meu coração Deixa eu me derramar E tocar o meu coração E tocar o meu coração Faça o que for preciso Mas não me deixe aqui só Deus não desista de mim Me ajuda a ser melhor Quanto mais alto que você puder Me ajuda Não me deixe aqui só 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 Não me deixe aqui só